Boas, boas. Então, está tudo bem contigo? Já, já. Então, conta lá, o que é que se passa? Então, eu tenho falado com uma miúda. Ok. E pronto, e jogo com ela, está a ver? Sim. E jogo 6 com ela. Só que no outro dia, aconteceu que ela pediu para jogar comigo Fortnite. Sim. E pronto, eu disse que não gostava do jogo. E ela ficou um bocado chateada comigo e deixou de falar comigo durante algum tempo. Ok. E pronto, aconteceu isto ontem e ela até hoje não falou comigo. What the fuck? Bem, assim, também, verdadeiramente, não foi assim tanto tempo. Aconteceu ontem e ela até hoje não falou contigo. Não é assim um tempo, parece que tu estás a falar, parece que foi o ano passado. E há, o ano passado, jogava com uma miúda CS e depois, entretanto, ela disse que gostava de Fortnite e disse que o jogo era uma merda e, entretanto, ela não fala comigo desde o ano passado. Foi ontem, meu. Pá, é assim. Já lhe mandaste mensagem hoje? Já. Ela deu vista. Ai, caralho. Ai, a miúda ficou mesmo fodida com o tipo de desespero. O que é que tu disseste, exatamente? Eu, tipo, ah, tipo, eu não curto do jogo e acho que é um bocado seca. E pronto, ela ficou bem chateada. What the fuck? Mas ela disse o quê? A seguir, a teres dito isso. Ah, ela disse, ah, mas eu gosto, vou jogar. Ai, ai. Prontos. E pronto. E a cena. Mas isto, mano, saudades, caralho. Desculpem. Saudades do tempo em que as gajas não gostavam de jogar jogos, mano. E podiam-nos deixar em paz, caralho. Foda-se. Não, continua, pô, desculpa. Exaltei-me um bocadinho. Sim. Pronto, foi isso. Bom. Basicamente. Pronto. Eu não sei o que dizer. Não, mãe, não tens que dizer nada, meu. Tu tens outro gosto. Se ela não aceita os gostos que tu tens, problema dela, meu. Pai. Pá, é simples, não é? Tu não gostas de Fortnite. Obviamente és uma criança sensata. Estás a ver, e ajuizada. Pá, a miúda gosta. A miúda gosta, pronto, meu. É a cena dela, pá. Sei lá. Eu não sou assim tão criança. A que idade é que tu tens? Vou fazer 15. Pronto, és um adolescente. Foda-se. Ah, é? Pronto, és um adolescente. Na tua adolescência, ok? Pronto. Na tua adolescência, pá, mano, tu vais descobrir que tens os teus gostos. A rapariga tem os dela, desculpa. E se ela não aceitar os teus gostos, olha, pronto. Arranjou-te a gaja qualquer que jogue CS. Basicamente é isso, meu. Mas podes mesmo confrontá-la com isso. Dizes-me, olha, acho que é um bocado estúpido. Tu estás a chatear-te comigo só porque eu não gosto do mesmo jogo que tu. Nós tínhamos um jogo que estávamos em comum. Jogávamos isso. Porquê é que tens de ficar chateada porque eu não gosto do mesmo jogo que tu? Pronto. Dizes-me só isso. E pronto. Ou então, antes de lhe dizeres logo isso, pergunta-lhe se ela ficou chateada contigo. Se ela te ter visto outra vez. Se ela te ter visto outra vez. Significa que ficou e podes lhe mandar isso que eu te disse. Está bom, então. Pronto, é isto. Então, obrigado. Grande abraço. Obrigado. Boa sorte, puto, nisso. Não. Tchau. Curto bem de ti. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Conta-lhe lá. Epá, bem, é um problema e não é um problema ao mesmo tempo. Basicamente, eu curto uma chavala, comecei a falar com ela através dos amigos. Ela não é de cá. Só que a chavala tem um namorado, só que o namorado é estúpido, só faz merda. Eles já deixaram de namorar e namoram e deixaram de namorar. Pronto. Sim. Anda nisso. E ela liga-me, tipo, quando tem problemas com ele, liga-me, tipo, às quatro da manhã, se for preciso e coisas assim. Sinceramente, tipo, começo a gostar dela, mas não sei o que é que é de fazer, porque a chavala anda, tipo, atrás do gajo e, tipo, não vê que ele é parvo, só de faz merda, até que já bateu e tudo. E já. O gajo bateu-lhe? E já, já, ela ficou, boa, triste e não sei o que. Ele ligou-me às quatro da manhã a chorar e não sei o quê. Putz, e is diretamente à Associação de Apoio à Vítima, não? Não, tipo, tu riste? É sério. Mano, tu riste, mas é verdade, putz, tipo, what the fuck? Se tu sabes que o chaval lhe bate, putz, man, what the hell? Já, já, tens razão, mas pronto, não me queria estar a meter numa coisa que ela pode não gostar, estás a ver. Bro, imagina, tipo, ela não tem que gostar ou não, mano, a partir do momento em que ela desconfidencia isso, putz, até real, acho que é a tua obrigação como ser humano, pá, reportares essa situação, né? Já, já, mas depois também fica um bocado confuso. Por mim é isso, que eu não sabia o que é que havia de fazer, porque, tipo, depois imagina que ela não fica bem com isso e deixa-me falar. Putz, faz-me uma denúncia anónima, não interessa. Ela pode não saber que foste tu. Tipo, qualquer outra pessoa que assistiu a isso ou whatever pode ter feito a denúncia. Pronto. É. E alguma coisa, tipo, sei lá, a gente já fala boé, acho que já não pode passar disso, já tive com ela umas quantas vezes porque a gente está longe. Mas não, tipo, nunca tive, nunca lhe disse nada acerca disso, também porque ela lá está a ter o namoradozinho dela, entre aspas. Sim. Yeah, não sei o que é que lhe hei dizer acerca disso. Ah, pois, putz, isso é um bocado weird, não é? Tipo, imagina. É pá, se ela tem namorado também não há de dar para mais, não é? É isso que eu estava, tipo, tem namorado, não vou, tipo, forçar, entre aspas, a ter alguma coisa com ela, até, mesmo que ela sinta isso por mim, estás a ver? Sim. Não sei, não sei, é uma situação boé complicada. Não sei o que é que é que lhe fazer. É pá, pois, não sei. Não faço a mínima ideia, bro. Imagina, é lá está, é a minha, se a minha sentir que quer sair daí, dessa cena, dessa relação, podes tentar ajudá-la de alguma maneira, a tentar sair dessa cena, de uma relação abusiva, mas mais do que isso não estou a ver, bro, honestamente. É, é isso. Não estou a ver. Tá bom, tá bom. Muito estranho. Tá obrigado, bom continuar, Sandstrand, que vou continuar a ver. Obrigado, Will, obrigado por ter passado. Nada, nada. Tchau, men, grande abraço. Tchau, abraço. Tchau, 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 tchau.